Uma das maiores operações censitárias do mundo começa nesta segunda-feira, o Censo Demográfico 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Feito pela última vez em 2010, o levantamento nacional estará na 13ª edição, que deveria ter sido realizada há dois anos, mas acabou prorrogada por conta da pandemia de coronavírus. A partir de hoje, 49 recenseadores estarão visitando as mais de 20 mil residências que existem no município de Canoinhas. Nesta edição do Censo, esses profissionais possuem um método para serem identificados, evitando assim possíveis fraudes. Então todos os recenseadores, obrigatoriamente, vão estar trajando o colete, o que achar do IBGE, eles terão o que achar onde estará, vai ter o QR Code ali que direciona já para o site respondendo.ibge.gov.br. Então nesse site a pessoa pode ir digitando a matrícula, o RG ou o CPF do entrevistador, vai poder consultar se é realmente a pessoa que trabalha no IBGE, vai ver a foto da pessoa que está lá também no site do IBGE, ali nesse site respondendo.ibge.gov.br e confirmar ter a segurança se realmente é um entrevistador do IBGE. Em Santa Catarina, são em torno de 2 milhões e 400 mil domicílios a serem visitados e um contingente de cerca de 7 milhões e 400 mil habitantes a serem recenseados. A nossa agência aqui de Canoinhas atende 11 municípios, então passar um panorama desses 11 municípios que a gente atende, a gente tem 226 pessoas contratadas para fazer esse trabalho, recenseadores que vão fazer a coleta para a gente, uma estimativa de 252.770 habitantes nesses 11 municípios aqui do Planalto Norte, cerca de 92.800 domicílios que serão visitados somente aqui na região. A coleta de dados acontece até o dia 31 de outubro e com os dados serão norteadas atividades públicas e privadas. Toda a informação que o censo produz em nível de bairro, nível de localidade e por questão de faixa etária, tudo mais, então de repente uma localidade ali que tem bastante crianças e não tem uma creche. É o momento de, através dos dados do censo, poder ser identificado que lá tem realmente bastante crianças, não tem a creche, tem essa demanda. Então eu acho que é extremamente importante para a população responder o censo para ajudar a localidade. Os resultados preliminares relacionados ao tamanho da população por município deverão ser publicados em 30 de dezembro deste ano. Obrigado.